Olá! Começando mais um vloguinho direto da minha cama. É de manhã? Não. É de noite? Não também. São 4h33 da tarde de quinta-feira e, gente, eu queria realmente estar na minha cama pra dormir, porém, isso está sendo impossibilitado neste momento com os afazeres da gata. O que que acontece? Amanhã eu vou pra Florença, na Itália. Primeira vez que eu vou pra Itália, tô super empolgada. É, meu voo é de manhã. Chego lá às 2h da tarde, fico sozinha até às 6h, que é a hora que o Héctor chega, porque ele tá na Itália, mas ele tá em outra cidade a trabalho. E daí a gente fica na Itália amanhã, em Florença amanhã e sábado. E domingo de manhã a gente pega um trem pra Pisa, pra ver a Torre de Pisa. E depois a gente vai ficar 4h em Pisa e a gente tem um voo de volta pra Madrid. Então, vai ser um bate-volta na Itália este final de semana, apenas por prazer, entendeu? E daí, eu não sei nem que roupa eu vou levar, eu não sei nem o que que eu vou fazer. Eu tenho coisas de trabalho pra fazer. Hoje de manhã eu fui pra academia. Gente, tô muito graciana e barbosa. E aí depois, quando eu voltei, eu fui fazer minha unha. Eu fiz minha unha dessa vez. Olha como ficou linda, gente. Tá muito delicada, tá muito fofa. Eu fiz num salão que tem bem aqui, porque a menina que faz minha unha aqui, ela tá doente e daí ela não ia poder vir. Como eu não ia com a unha feia, né, gente? Isso que eu valorizo minhas unhas. Eu fiz no salão e amei. Tenho garantia de uma semana, porque é de gel. Tipo, não fez comprimento, só fez uma película de gel, sabe? E daí, foram duas horas fazendo minha unha, gente. E agora, eu tenho que dar uma organizada na casa, porque está uma bagunça. E pensar no que que eu vou levar, fazer minha mala, além de gravar alguns conteúdos de trabalho. Na verdade, eu tenho um briefing de Samsung, que eu tenho que dar uma olhadinha pra ver o que que eu vou gravar. Ah, tem um Reels da Editora Arqueiro, que eu tenho que gravar. E tenho um Story e Reels pra Record, que eu preciso gravar também. Não sei se eu vou conseguir gravar o Reels da Record aqui. Talvez eu grave na viagem, ou enfim, pense em alguma outra coisa. Mas quero, pelo menos, o Reels da Arqueiro gravar e publicar hoje. Então, enquanto estou aqui, deitada nessa cama, querendo estar dormindo, eu deveria estar fazendo muitas outras coisas, né? Então, vou levar vocês pra esse vlog de organização, arrumação, malas, coisas, tá? Espero muito que vocês gostem. Já chega clicando no joinha. Se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá! E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Gente, eu já falei pra vocês Como eu amo storytelling Na hora de fazer publicidade, né? Contar uma história Que vai assim, né? Cara publicidade com alguma coisa da minha vivência e etc. E daí os stories que eu tenho que fazer, né? E daí os stories que eu tenho que fazer hoje são de um livro que veio no Clube da Karina E junto, né? Eu vou adicionar o Clube da Karina, né? O meu cupom de desconto, né? O meu cupom de desconto, né? Vou deixar o link, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? E sobre um livro, né? E sobre o link, 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 né? Cara, na mesma hora saiu o teaser trailer de Perdida da Karina Risse no Instagram do Clube da Karina. Ou seja, eu repostei lá o teaser de Perdida E daí eu já tenho a história Porque eu já posso puxar do teaser, entendeu? Falar, gente, e aí? O que vocês acharam do teaser? Vocês estão empolgados? Nananana A partir disso eu puxo pro Clube da Karina Então puxo pro livro que eu li no Clube da Karina E que é um publi também Eu tô muito feliz Porque eu tava aqui tentando quebrar minha cabeça pra descobrir De onde é que eu ia tirar o storytelling, né? Como é que eu ia contar essa história Que seriam uns stories só Eu poderia só chegar e falar do nada Ah, gente, lembrando que o Clube da Karina não Mas eu gosto de fazer isso Eu acho que dá um diferencial Então eu tô super empolgada Porque já veio o storytelling pronto Ó, comprei, gente Chegou esse aqui hoje O que vocês acham que é? É um tripé Pois é, eu também fiquei chocada quando eu vi E fiquei mais chocada ainda Porque ele é bem pequenininho, ó Ele é desse tamanhinho E ele cresce até esse tamanho E eu pensei, meu Deus Eu comprei um mini tripé Isso aqui não vai prestar Só que no fim das contas, prestou Ele ainda faz isso aqui, ó Eu achei muito legal Dá pra gravar coisa, tipo De cima, sabe? E eu achei legal E ele também funciona pra você apoiar, tipo Seu tablet e tal Dá pra levar em viagem Achei muito massa E daí eu vou usar ele aqui Pra gravar esses stories Que eu preciso gravar Ai, gente Eu tô muito feliz que o storytelling Veio pronto, sabe? Gravei, gente Aí você vai olhar pra mim e vai pensar Nossa, 10 minutos Juro pra ti Eu recebi uma mensagem aqui De uma pessoa Na hora que eu comecei a gravar os stories E aqui está parecendo que ela me enviou Há 42 minutos Foram, sei lá 5 stories que eu postei É isso Então foram 45 minutos Pra fazer 5 stories Bem legal Bem Very cool Acabei de me lascar Bonito Tava aqui procurando O Reels Pra eu gravar, né? E aí Samsung acabou de me lembrar Que eu tenho uma reunião Que eu tinha esquecido De botar na minha agenda Então Vou perder uma horinha Com uma reunião Até as 8 da noite Provavelmente Vamos de pé Ai Terminei a reunião Foi bom até Tipo Foi bem legal Dei umas ideias novas E tal A gente conversou muito Sobre criação de conteúdo Então foi bem legal E Eu consegui Gente Fazer o Reels Enquanto eu estava ouvindo A reunião Eu tinha já achado Um Reels Que eu tinha gostado Um áudio e tal Uma inspiração E daí Eu Tinha gravado as cenas Antes Então eu só Juntei Fiquei editando Enquanto eu via Sabe? Foi uma hora de reunião Então eu tive que aproveitar Também E daí Ficou ótimo Então falta só A legenda desse Reels Pra ele ficar 10 de 10 Mas O que que eu vou fazer agora? A minha mala Eu tenho 15 quilos na ida E 10 quilos na volta Mas eu acho que eu não vou precisar De tanto não Vou separar O que eu vou levar É Quero fazer tipo Uma coisa bem Resumida Ai eu tenho que estender A roupa que está secando ali Que eu vou precisar Botar na mala amanhã Mas eu quero fazer uma coisa bem Sabe? Rápida assim Tipo Poucas peças Amanhã eu já vou vestida No look que eu vou ficar Só que como eu vou Provavelmente sair pra jantar Duas noites É isso que vai me dar uma complicada Mas Vamos ver E fazer a mala Bom Não vai estar frio, né? O que é uma coisa muito boa Não estar frio Tipo Mas também não vai estar calor Vai estar máxima de 19 Mínima de 9 Então assim Tá um tempo meio que parecido Com o tempo Daqui De Madrid Nesse momento Assim Então Eu vou levar Meu Deus Eu quero levar Essa calça Que ela é linda Talvez amanhã Eu viaje Com essa calça E daí eu vou levar Vou botar um Um suéter Tô pensando nesse suéter aqui O que vocês acham? Acho que vai ficar legal Um contraste bonito De azul e rosa Daí este suéter Amanhã Com essa Calça, né? E aí é o look É o look que eu vou É o look que eu vou Tipo Chegar e já ficar, né? Daí Para 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 sábado Eu tava querendo levar Um vestido Mas Gente Eu perdi minha saia Eu tenho uma saia Uma saia Preta Que eu não sei Onde ela vai parar Cara Preciso achar essa saia Que ela é maravilhosa Ok Dei uma leve organizada aqui Aqui tem uma calça jeans E uma camisa Rosa, né? Que eu quero usar No domingo Aqui tem um look Que é meio que Um look reserva É a saia preta Que eu falei pra vocês E essa blusa aqui Que, enfim É um look de reserva Porque se esse look Se eu sentir que Eu vou sentir frio Com esse vestido Aí eu uso esse look Aqui com uma térmica Por baixo Meia calça e tal Se não eu vou Com esse vestido No sábado É um vestido Meio que de chifou Mais leve, sabe? E que eu acho Que faz muito A vibe de Florença Esse aqui É um outro vestido Que segue um estilo Meio parecido Mas esse é pra noite E aí eu nem me preocupo Tanto porque Eu boto um sobretudo Por cima A gente vai Do hotel Pro Uber Do Uber Pro lugar Então eu não vou Passar frio E aí eu coloco Uma meia calça Grossa por baixo E tá tudo ok Então eu tenho aqui O look de sábado O look de domingo Um possível look de sábado Dependendo de como estiver O rolê Um look pra sair Pra jantar No sábado Ou no domingo E aquele outro look Que eu já mostrei pra vocês A saia rosa Com o Sobretudo Não Com o suéter Que é um look De amanhã De sexta Aí eu tenho aqui Uma meia calça grossa Uma meia preta Que eu posso usar Tanto por cima dela Quanto só a meia Se eu não tiver com tanto frio assim Um suéter extra Porque se eu achar Que nesse dia aqui Estiver muito frio Eu uso esse suéter Falta um vestido Da noite Que daí Eu quero Usar um vestido Que tá aqui Eu mandei pra lá Pra ondeirinha Deixa eu tirar É que tu bem ligou Então O outro vestido É esse aqui Que é tipo um vestido envelope Que eu usei no Réveillon E ele é lindo Então é um outro vestido De noite Agora eu vou enfiar tudo Daquele lado Da mala I don't think like that She says to me I can't help but feel The subtleties So if it all expires I guess the date's not what it seems But I can't help it Boy she says to me I'm not sure I truly gave my best Pôs coube mais do que bem Ainda vai caber aqui Lingerie Uma meia calça Que tá secando Oxi Tá uma maravilha Do lado de cá Vamos de sapatos Eu vou calçando Meu Nike branco Que tá podre Mas é o que nós temos E vai ser ele Que eu vou usar Junto com esse vestido E junto com a outra calça jeans Também Mas eu vou levar uma bota Só para o caso de Eu ter que usar o vestido O vestido não Tô louca Só pro caso de eu ter que É, de eu ter que usar a saia preta Entendeu? Aí eu vou levar uma bota preta Porque daí eu uso com a saia preta E eu vou levar só um sapato Uma bota de salto Que vai casar Esse vestido me cobra até o pé Então tipo Vai ser indiferente o sapato Que a gente vai calçando com ele E ele Ela combina com esse vestido aqui Que inclusive Eu comprei os dois Juntinhos Para usar no Reveillon Então vou pegar a bota Gente Olha isso aqui Perfeita É um salto 10 Maravilhoso Botei Gente, ó Aqui estão as duas botas Que tem meu óculos de sol Aqui tem aquela necessaire de sempre cheia De que já tava feita da última viagem Então eu só peguei ela Aqui tem lencinho demaquilante Aqui tem coisa de cabelo e bijus Aqui tem absorvente Porque pode ser que chegue Tipo no meio da viagem Bem legal Aí aqui tem Minha chapinha Desse lado aqui eu coloquei pijamas E lingerie Então ficou tudo assim E basicamente eu acho que é isso Gente, eu acho que não falta Ah, falta a minha maquiagem Mas eu acho que minha maquiagem Eu vou botar Na minha mala Na bolsa, né Aquela bolsa de mão Que eu vou levar Computador Tablet Só isso Um livro E aí eu boto minha maquiagem E uma bolsa Para usar lá também Então, basicamente Isto aqui, ó Tomei um banho Chuá, chuá Gostoso Para chuchu E eu vou pedir Uma pizza Gente, estou afim Entendeu? Estou afim de pedir uma pizza Então, eu vou pedir uma pizza E aí, enquanto eu espero A pizza chegar Eu vou Gravar Um Tá em oferta Deus é bom o tempo todo Eu vou pedir uma pizza Tava em oferta Eu nunca fui triste É, eu vou gravar Um Reels Agora Que não é pra hoje É, acho que eu vou postar Esse Reels amanhã Que vai ser tipo uma rotina leitura Uma rotina noturna De uma leitura Vai ser meio que romantizado Esse Reels, sabe? Não vai ser Aquela coisa assim Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o S23 Para gravar Estou carregando ele um pouquinho E eu vou fazer um bastidor Com o S22 Então, eu vou mostrar Através do S22 O rolê acontecendo com o S23 Acho que vai ser bem legal É Então, eu vou gravar esse Reels Vou deixar pra vocês Filmando aqui um pouquinho Pra vocês verem também Um pouquinho de bastidor De job Mas assim Eu vou fazer um chá Vou acender Uma velinha A ideia que eu quero É falar sobre o Nightography Da Samsung Opa É que eu tô carregando O controle do meu Playstation Na mesma tomada Mas, eu quero falar sobre O Nightography da Samsung Que é uma inteligência artificial Que a Samsung criou Pra dar mais qualidade Pra vídeos e fotos Com baixa luminosidade Então, mas especialmente focado Em vídeos e fotos noturnas Então, vai ser assim Um vídeo com baixa luz E, tipo, aquele Fazer um chá Fazer um Acender uma vela Sentar no sofá Tipo, poucas cenas Não vai ser uma coisa muito longa Porque eu quero fazer as imagens E aí as informações Eu vou colocar na legenda do Reels Então, vai ser basicamente isso Aí eu vou gravar Tem que ser gravado agora à noite, né? Porque é noite, né, gente? É Nightography e tal E eu vou fazer um pouquinho De bastidores aqui E esses bastidores Viram stories Pra eu postar Depois que o Reels sair Acho que vai ser bem legal I really just bought Sims It was on sale for 99 Man, what a weird time of a time Need to keep busy Trying to eat the hours away Who knew that I like Milky Way Wake up, I'm ready to go Yeah Feeling so good in control Yeah Think of the places I could be So I give up and watch TV I think I'm going crazy Pacing around my room Tell me that it gets better Me and I love alone together The world is upset and I'm turning inside out Terminei de gravar Gente, eu acho que ficou um conteúdo muito legal, sabe? Tipo, diferente Diferente do que eu costumo produzir Quando eu falo de Samsung Ao mesmo tempo um pouco parecido Só que bem dentro do meu nicho E explorando o smartphone e tal Eu quero fazer mais coisas nesse sentido Se tratando de Samsung Vou aproveitar a viagem pra Florença Gravar algumas coisas lá também Tanto com o... Eu quero gravar sobre o Buds Que é maravilhoso pra viagem, né? Por causa do abafamento de ruído E quero gravar também sobre o... O... Galaxy Watch Fugiu o nome Mas, enfim, vou partir minha pizza, entendeu? A Lanzoca liberou vídeo jogando com os amigos De um jogo que ele já tava jogando ontem E eu assisti quase três horas de gameplay Hoje tem mais uma hora Então vou assistir E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também E vou ver se eu já faço meu check-in também Eu tive uma noite horrível Nossa Sabe quando você Simplesmente Não Dorme Tipo, eu deitei Me desconectei Fiquei deitadinha E o som não vinha Não vinha nem a pau Foi muito ruim E aí eu acordei super cedo Tipo, eu botei meu celular pra despertar 7h45 Mas eu já tava acordada 6h e pouca Porque eu acho que foi tudo Porque eu tava nervosa pra não perder o voo Porque ontem eu fiz check-in Depois que eu terminei de filmar Eu fiz a legenda que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer Fiz check-in E Eu não consegui imprimir meu cartão de embarque Então eu vou ter que Fazer a fila lá de novo E tudo, sabe? Pra poder pegar o cartão de embarque E aí eu acho que eu fiquei tão nervosa De tipo assim, perder o voo Ai meu Deus Que Eu Não dormi direito Mas enfim O problema é que são duas noites Que eu não durmo direito, sabe? Na noite passada eu também dormi muito pouco E ontem eu fui pra academia Então Não sei Eu espero que esse cansaço bate em mim hoje à noite Na hora de dormir, de preferência E que eu capote, né? Mas Vamos ver Então Eu vou Fazer uma maquiagem aqui Rápida Enquanto eu faço a maquiagem Eu vou separando das coisas que eu tô Usando Que eu vou levar Na minha necessaire de maquiagem, né? Distance Cláudas Will you please Help me out I need to Go And see Them Now Pick me up Off my feet I know That it's crazy But I Am ready With my suitcase By me Buckets of water Millions of clouds Miles of road Just to get Where you are Oh I Wish It wasn't So Fine Pronto Agora que a make já está pronta Vou começar a organizar aqui A bolsa, né? Então Bora lá Aqui eu organizei as coisas de eletrônico Como vocês já estão acostumados Então É HD externo É adaptador para cartão de memória Carregador da câmera Tudo aqui Vou colocar também aqui Esse Tripézinho Daí Começar com o computador Que eu quero adivinhar Se vocês adivinharem Antes de estar vocês Não foram Daí aqui O meu Tab Tá A minha Necessaire de cozinhas Carregador Do computador Que funciona no tab também Para a glória do senhor Daí Necessaire de maquiagem A palheta de maquiagem Que não cabe Necessaire Meu passaporte Minha carteira Tudo aqui Aqui Nessa bolsa Eu vou levar Essa bolsinha Porque Ela não dá para amassar tanto Sabe? Então Aqui é mais folgado Ela vai mais confortável E daí Lá na outra bolsa Eu vou levar Esta Na mala Eu vou levar Esta outra bolsa Aqui E Basicamente É isso aqui Gente Agora Eu vou só dar uma olhada Nas coisas Falta escolher casaco Eu não sei Que casaco Eu levo Porque o meu casaco De sempre O casaco Que eu amo Que combina com tudo Está sujo Eu não levei Na lavanderia E eu não sei o que eu faço Eu amo Que eu sempre falo Não Vou levar muita coisa A bolsa vai Levinha E parece que eu sempre Estou indo Sei lá Para a guerra Mas enfim Estou pronta Espera aí Que está Escuro Estou pronta Coloquei só Ó Coloquei Consegui colocar Um casaco na mala Mas É O casaco Que eu queria levar Que vai combinar Com as outras peças Minhas de roupa Não combinava Com esse look Então como eu só vou pegar O voo e tal Se eu estou com a térmica Por baixo Só Para nível de Vai que está frio Eu coloquei só Esse cardiganzinho Aqui Por cima Estou ótima Coloquei meu tênis E pronto Agora eu vou pedir um Uber E vou fechar Esse vlog Por aqui Porque eu quero começar O vlog da viagem Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Clica no joinha Para mim Se inscreve E ativa as notificações Para receber tudo Que eu publico Em primeira mão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo